Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, a minha mãe, eu e as madrinhas organizamos um chá de lingerie surpresa pra Mayara. Se você quiser conferir, é só vir com a gente! Se você quiser conferir, é só vir com um minuto. Se você quiser conferir, é só vir com uma boa emocionada. Se você quiser conferir, é só vir com uma beleza incrível. Olha gente, a decoração tá assim, eu coloquei essas bandejinhas, eu e minha mãe descobrimos que ela queria muito essa mesa garden, aí nós encontramos e colocamos. Aqui vai ser a mesa de lanches, e por enquanto é só isso. Aqui vai ser a mesa de lanches, e por enquanto é só isso. Aqui vai ser a mesa de lanches, e por enquanto é só isso. E eu também fiz essa espacinha pra poder estar dando pra uns convidados. Aqui vai ser a mesa de lanches, e por enquanto é só isso. Aqui vai ser a mesa de lanches, e por enquanto é só isso. Aqui vai ser a mesa de lanches, e por enquanto é só isso. Aqui vai ser o mesmo. Aqui vai ser a mesa de lanches, e por enquanto é só isso. E aí, eu vou pegar o piquinho. Fica pra onde? Fica pra praia. Ha! Fica pra praia. Fica pra praia. Fica pra praia. Surpresa! Você! Essa é sua praia, vai se divertir! A sua praia! Essa é sua praia! Caraca! Faz um rolo! Caraca, eu ganhei toda uma árvore dentro do meu sujo aqui! É muito! Chora! 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 Vou pegar o biquíni! Que biquíni! Vai pra praia! 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 Rapidinho! Vai praia! 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 Vou participar! Mulher, senhoras e senhores! Depois que a gente vai falando, pode olhar. Pode! Pode! Nossa, ela lacrou, hein? Dá uma calma! 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 Olha! Ela vai jogar a calma! Você pegou a calma! Ah! Então vai amarrar na cintura! Puxa! Vai fazer uma dancinha! Não, mãe! É um rabinho, mãe! Vou botar um rabinho melhor do que a doce! Mas é rabo, mãe! Vai fazer uma dancinha! Calma! Vai fazer uma dancinha! Puxa! Vai! Vai uma musiquinha aí! Que música? Vamos! Vamos! A rada! A noivinha! Maiara, precisa-se de uma bola de futebol? Não, está faltando uma! Não, está faltando uma bola aqui! É preciso que você faça mais uma bola! Abre! 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 Eu vou ter que encher isso aqui, não é? Aaaaaaah! Tá precisando de tomar a bola? Abre! 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 Eu vou ter quando! Quando saiu a bola de futebol, costou de frio. Calma um ve more de futebol... Que fala? Pahar de futebol? Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.